Eu fiquei sabendo dessa linha do FNO emergencial através das redes sociais e de alguns amigos. Eu imediatamente entrei em contato com o meu gerente do BASO, onde eu já tenho um relacionamento de vários anos e as condições são realmente imperdíveis, inacreditáveis, não existe nada igual no mercado. E recomendo sim, com certeza, com absoluta certeza, tanto o FNO emergencial quanto o Banco da Amazônia, que tem cumprido seu papel de forma exemplar. Legenda Adriana Zanotto